Mais um crime que assustou todo o Estado, mais uma dinâmica criminosa que muito nos surpreendeu pela audácia dos assassinos. Uma dinâmica que nos reafirma a tamanha preocupação que tem todo o país, justamente acerca das mortes violentas e intencionais contra os mais jovens. Esse público que tem sido afetado com essa violência letal, ano após ano, e isso só piora. É uma preocupação não somente do Estado de Alagoas, não somente do Estado dos demais Estados do Nordeste, mas repito, ser uma preocupação de todo o país. Está aí, mais um jovem, 16 anos, idade escolar, aniversariava e comemorava o seu aniversário e foi surpreendido, executado em plena nojo dia, na faixa de areia, em uma praia movimentadíssima, muito conhecida aqui do Estado. O que pode ter motivado esse crime, essa tamanha audácia do crime? Cabe agora a parte investigativa, da maneira que sempre falo. O papel da Polícia Civil agora é elucidar esse caso e a polícia já busca entender motivação, dinâmica, como se deu, de fato, toda a dinâmica que levou a este fim trágico, a execução desse jovem, 16 anos e um outro homem que foi atingido, ferido e que ele será, inclusive, peça importante na investigação, porque poderá oferecer em seu testemunho pontos cruciais para a investigação da Polícia Civil e escutar o choro dessa mãe e o que diz a mãe neste momento, se despedindo do filho na praia, é triste, nos traz angústias.